o 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 que é que tu queres? O que é isso? Opa, arco. O que é que eu busquei? Opa, o busquei. É assim, não é questão de gostar, o arco é seco. É ela que não está aí. É ela que não está aí. É ela que não está aí. Mas... É uma boa deixa-te.